Bom dia, brigadinhas e brigadinhas! Eu sou a Juliana, mãe da Isadora, e eu queria hoje convidar vocês para ver esse blog muito legal, que é a peça Romeu e de Mieta, que a Isadora está fazendo aqui na Cultura Inglesa. Isadora faz teatro e é uma peça toda em inglês e que ela está apresentando, e está muito legal. Então, eu queria convidar vocês para vir me assistir essa peça com a gente. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E você, o que é o que é? Os nomes são todos os nomes. E você, o que é? Os nomes são todos os nomes. Os nomes são todos os nomes! Ei, stop it! Você sabe como chamamos de isso? Bully, Mr. Leo. E você sabe o que eu penso sobre isso em minha sala? Sim, Mr. Leo. Oh, come on, crianças. Você parece como os moldeusos e a couplet. O que? Não você sabe sobre os moldeusos e a couplet? Não! Meu Deus, você nunca ouviu sobre o Romulo e a Juliet? Sim! Então, você sabe quem o autor é? Shakespeare! Então, você sabe o que o autor é? Romulo e a Julieta? Sim! Por mais! Ok! O que você acha... Vamos, crianças! Vamos! O que você acha de apresentar a playa? Julieta? Romulo e a Julieta! Sim! Boa ideia! Mas nós não sabemos a história muito bem. Não tem problema! Eu vou ensinar! Vamos, Romulo e a Julieta! By William Shakespeare! Thank you! Thank you! Many, many, many years ago, In Verona, Italy, there were two families. We are the Capulets! We are the Montagues! And I'm from Lawrence! These families are always fighting. The Capulets, the Montagues, have a son. The Capulets, the Capulets, have a daughter. Hello! I'm from Lawrence! The Capulets, the Capulets, have a party, and Romulo goes to it with his friends. I'm coming to my house. Let's play some music! He's very angry with the Bromio. Ele está montando você. Eu conheço ele. Ele está montando você. Venha com ele, meu irmão. Nós estamos aqui hoje, mas nós vamos encontrar você. Ramião precisa de Juliet, e eles são amados. Eu não sei o nome, mas você é tão bonita. Obrigado, eu sou Juliet. Can I hold your hand, Juliet? Yes, of course. Juliet! 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 Ele está montando você. Ramião, Ramião! 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 Um segredo. Tinta-feira. Quero que o capim do vento. Você é um do que? Vamos nos procurar. Vamos ser amados. Eu não quero lutar. Mereidu, prigo, vamos nos procurar. Eu o perigo. Você é um do que? Você é um do que? O que é isso? Você tem que ir embora, son. Você tem que ir embora, son. Corla, breathe! Corla, breathe! Corla, breathe! Oh, Friar, what can I do now? Here is a special dream. You will sleep for two days. Your family will kick your death. But you will wake up. Daniel and Romeo can be free together. Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn't get the message. He hears that Juliet is there. Romeo is so upset, he buys some poison and goes to see Juliet. What's up? Aish. Oh, thank God. Oh, there will be a Gud. That's so sad. See you later. Oh, my God. Oh não, we didn't leave any fun for you for me. But, here's another one. Amém. Sim, vamos ser amigos. End of the play. Hooray! Hey, guys, look at you. You're all friends now. No more nicknames. No more nicknames. Oh, good. Ha, ha. Look, and then we got our Romero Julieta. Look, and then we got our Tchau, tchau. Tchau, tchau.